Acontece no Espaço Cultural da URCA mais uma edição da Conferência Municipal de Cultura com o tema Democracia e Direito à Cultura, onde são debatidos políticas públicas e sociais abrangendo toda a cidade. O evento segue até amanhã com início às 19h. Poços ocupam cenário de destaque, acreditamos, no movimento artístico e da gestão da cultura no país como um todo quer seja por ter o seu secretário como presidente da rede de gestores e também como integrante da rede nacional de gestores que tem dialogado diretamente com a Secretaria de Estado e com o Ministério da Cultura. Essas forças todas, essas esferas de governo precisam se juntar para que as políticas culturais no nosso país, no nosso estado e na nossa cidade possam avançar cada vez mais. Primeiro, estar aqui na 5ª Conferência Municipal de Cultura é uma grande alegria. Eu participo já pelo terceiro ano, acompanhei a conferência desde a sua terceira edição. E estar aqui, ter um evento como esse é fundamental. É fundamental para a gente pensar as nossas políticas públicas, fundamental para a gente pensar a participação social, fundamental também pelos encontros que acontecem aqui, os encontros entre os nossos colegas de trabalho, técnicos, parceiros, encontros com o público, que é para a gente pensar esses caminhos e possibilidades, as coisas que a gente precisa melhorar, as pautas do ano passado, as pautas do ano anterior e tudo o que a cultura mobiliza em postos é sempre muito relevante. Então, a cultura está geralmente em muitos lugares, nas escolas, está nos hospitais, está em todo o município, fazendo ações durante o ano todo. Auxilia muito para a gente poder criar algumas diretrizes que vão ser trabalhadas, tanto no nível municipal, a nível de postos de caldas, quanto estadual e federal. Isso ajuda a gente a poder criar políticas públicas que possam auxiliar na execução do Estado, na questão da federação e municipal, nas propostas que a gente fizer com todas as áreas culturais. Ela proporciona aos cidadãos postos caldenses a oportunidade de opinar sobre as políticas públicas culturais da nossa cidade. Vão ser discutidos os eixos dessa conferência, são as questões que vieram da federal, da nacional, são seis eixos. Depois que são discutidos esses eixos, há uma plenária e essa plenária aponta os delegados que estão indo para a BH, para a conferência em BH. Depois, em BH, também é esse mesmo processo, são levantadas as proposições que vão para o federal e também são eleitos os delegados que vão para Brasília. Obrigado. Obrigado.